Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrick e você está no Falando de Yoyo. E o Yoyo que a gente vai ver aqui hoje, os Yoyos, já que vão ser dois, são os Yoyo Brasil Colors. Tá legal? Que eu vou mostrar aqui. Um deles está novo, fechado, ainda que a gente vai abrir. E o outro deles eu comprei há um tempo atrás e já joguei um pouco, né? Então, esse aqui já está usado, tá? O que acontece, pessoal? A Yoyo Brasil, como eu já disse aqui em algum outro vídeo no canal, é uma loja de Yoyos que vende alguns Yoyos, além de ter agora os seus próprios, tá? O que acontece? O Yoyo Brasil Colors vai ser o Yoyo introdutório para quem está começando com o Yoyo de rolamento. Então, vamos abrir esse daqui e mostrar os dois de uma vez, para ficar mais fácil mostrar a diferença. São dois modelos de Yoyo Brasil Colors? Sim, são dois modelos. Aqui vai estar para vocês. Não é só a cor que muda, tá vendo que o formato muda? Um deles é o Yoyo Brasil Colors normal, digamos assim, e o outro deles é o Yoyo Brasil Colors Slim, que ele é mais fechadinho, com o formato mais tradicional, tá? Digamos assim, se você vai tentar fazer uma manobra de corda, por exemplo, um trapézio, é mais fácil você acertar num Yoyo desse formato aqui, que ele é um pouco mais aberto e mais fácil de você encaixar o Yoyo em cima da corda, né? Não vai ser exatamente o caso desse daqui, mas a gente vai jogar um pouquinho com os dois daqui a pouquinho, né? E ver como que é. Bom, o Slim, eu posso garantir para vocês que ele é um material bem rígido, tá? Bem rígido mesmo. Então, deixa eu pegar o Slim primeiro, né? Que é o modelo mais fininho e mostrar para vocês como que é o interior dele, tá? Vou desenroscar aqui, vou abrir e mostrar para vocês. Ó, ele tem aqui o sistema de retorno que é o Starburst, que são essas listrinhas aqui, certo? O espaçador, que é essa parte prateada, fica preso no Yoyo, assim como o eixo aqui, né? Bem fixado. E ele vem com esse rolamento aqui, tá, pessoal? Que é um rolamento pequenininho, tá? É um rolamento pequenininho, mas é um rolamento côncavo, beleza? Daí você coloca aqui, ele não é um rolamento muito largo, como vocês conseguem perceber, mas é sim um rolamento côncavo. Então, vamos fechar aqui e daqui a pouquinho a gente joga com os dois e faz a comparação. E esse daqui que está novo, né? Que é o Yoyo Brasil Colors, não sendo o Slim, sendo a versão normal, digamos assim. Vamos abrir aqui e mostrar para vocês também. Ele vem com uma corda, eu acho que é de algodão, mas eu não tenho certeza, tá? Então, vamos abrir aqui e mostrar. Bem similar, pessoal, tá vendo? Aqui o espaçador é dourado em vez de prateado, mas o eixo aqui é do mesmo jeito, está fixado. O sistema de retorno também é o Starburst, da mesma forma, tá? E ele vem com um rolamento pequeno também, que eu acho que é do mesmo tamanho, tá? Eu acho que, inclusive, é compatível se você trocar o rolamento de um de outro, tá? Que também é côncavo aqui. Não sei se a câmera vai focar, mas também é côncavo, tá? Então, a gente já mostrou aqui os dois Yoyos iniciantes, né? Para ir voltado para o pessoal iniciante, de rolamento da Yoyo Brasil, que é o Colors. O Colors normal e o Colors Slim. Então, vamos fechar aqui, enrolar a cordinha e jogar um pouquinho com eles daqui a pouco para ver a diferença entre um e outro. Então, vamos lá. Beleza, pessoal. Aqui estamos nós. Primeiro, para testar o Colors Slim, que é o vermelho que eu mostrei para vocês na primeira parte do vídeo, tá? Esse daqui, que é o mais fininho. Eu coloquei uma corda nele, que é uma corda que eu sinto que ela é uma corda um pouco fina, tá? Mas isso a gente vai entender por que eu coloquei isso, tá? O que acontece, gente? Esse Yoyo aqui, como vocês viram, ele tem aquele rolamento que é pequeno, mas é aquele rolamento côncavo. Então, não tem aquele atrito todo entre a corda e as paredes do Yoyo. Qual que é o problema, na minha opinião, com isso? Ó, tá vendo que eu tô puxando e ele meio que não quer voltar? Dependendo da corda que você estiver usando, ele pode querer voltar, mas se eu usar uma corda muito fina, ele não vai querer voltar com muita facilidade não para a minha mão. Tá vendo? Tem que dar um puxão mais forte para garantir que ele volte para a minha mão. Você vê que ele dá uma hesitada. Eu puxo e ele demora para entender que ele quer voltar? Pois é, assim, considerando que ele é um Yoyo barato, ele não é um Yoyo caro, eu acho que ele é um Yoyo bom, tá? Por quê? Eu vou jogar aqui e, lógico, como ele é fininho, não vai ser a coisa mais fácil do mundo você encaixar ele em cima da corda aqui, como eu tô fazendo. Mas também não é tão complicado, né? E como ele gira muito, muito, muito mais do que um Yoyo de eixo fixo, como vocês estão vendo, dá para mandar várias manobras ainda aqui sem problema, é um Yoyo interessante, mas tem esse detalhe de você ter que fazer uma certa força para puxar ele para ele voltar para a sua mão. E dependendo da corda que você estiver usando, ele pode voltar com mais ou com menos facilidade, a menos que você faça o Bind. Então, assim, se você quiser fazer o Bind nesse Yoyo, você pode, né? Você pode fazer o Bind aqui e ele volta para a mão. Só que qual que é a questão? Yoyo que é muito estreito, que é o caso desse daqui, ele é um Yoyo iniciante estreito, não é tão fácil, não é tão simples você conseguir encaixar a corda aqui e efetuar o Bind, não é o Yoyo mais indicado do mundo para você aprender essa manobra, tá? Então, pelo fato dele ser mais estreito, né, eu diria que não é o Yoyo ideal para fazer esse tipo de manobra como o Bind. E sem o Bind, pode ser que uma puxadinha aqui que você dê, ele não volte, dependendo do tipo da corda que você estiver usando, tá? Então, assim, por que que isso acontece, né? Como eu falei, ele tem um rolamento côncavo. Então, rolamento côncavo, geralmente, ele é feito para Yoyo não responsivo. Como assim? Para Yoyo que realmente você puxa e ele não volta, tá? Então, como esse Yoyo aqui, ele tem esse rolamento côncavo, né, ele não vai ter atrito aqui, deixa eu mostrar de outro ângulo, ver se fica mais fácil, ele não vai ter tanto atrito aqui com as paredes do Yoyo, né, até tá tendo um pouquinho aqui porque ele tá um pouquinho torto na hora que eu joguei, né, ele sai um pouquinho torto, mas ele não vai ter o atrito suficiente para quando você puxar ele voltar como você quer, pelo menos não sempre, tá? Então, você vê que eu tenho que dar um puxão bem forte aqui para ele voltar. Mas assim, é o que eu gosto de jogar porque você deixa ele girando e olha só, ele gira bonitinho, tá vendo que ele tá, não vibra absolutamente nada, então o giro dele é muito bom. Bom, eu não cronometrei o tempo de giro dele, mas assim, ele gira bastante e isso é bem bem legal, principalmente para você que tá aprendendo algumas manobras mais básicas. Como eu falei para vocês, não é um Yoyo para fazer manobras muito avançadas, mas coisas como voltas e voltas, voltas e voltas não, coisa como balancinha, né, que eu tava fazendo aqui, isso aqui é balancinha, coisas como torre Eiffel, coisas como de repente alguma bandeira, né, e algumas outras manobras aí, até mesmo um trapézio ou coisas semelhantes, é, nesse rio aqui pode ser uma boa, né, para você que tá tentando, mas lembre-se, a limitação dele é que ele não volta puxando tão fácil, ele volta puxando, mas não é tão simples, tá? E a segunda limitação é que ele é um pouco estreito, então se você quiser tentar fazer alguma coisa mais difícil, mais avançada, não é tão simples aqui, você pode acabar errando com certa facilidade, tá? Bom, esse é o Colors Slim, vamos dar uma olhada agora no Colors Normal, então agora sim a gente vai pegar o Colors Normal aqui, vamos mostrar ele para vocês de novo, né, e dar uma testada com ele, assim, eu já tinha jogado um pouquinho antes e por mais que seja um pouco estranho, o que eu posso dizer? Esse Yoyo aqui, pelo menos na minha opinião, ele é um pouco mais responsivo, como assim? ele volta mais facilmente para a sua mão e tem o detalhe dele ser um pouco mais fácil de você encaixar em cima da corda para aprender alguma manobrinha aí, tá? De novo, é um Yoyo avançado? Não é, é um Yoyo mais voltado para o pessoal iniciante, inclusive esse daqui, pessoal, o formato dele lembra muito um Yoyo York de rolamento que a gente até fez vídeo aqui no canal, mas olha só, esse daqui, ó, ele gira, ele gira mais, eu acho, ele é um pouco mais estável, é um pouco mais fácil de acertar na corda e volta só puxando, né? O outro também voltava só puxando, mas esse aqui volta, pelo menos no que eu tenho aqui que eu estou usando para testar, ele volta um pouquinho mais fácil. Então, assim, entre os dois, qual que é melhor? Eu acho que esse, tá? Ele também, eu acho que ele é um pouquinho mais caro no preço, né? Mas eu acho que ele também está um pouco na frente do outro, tá? Porque como ele gira mais, como ele é mais aberto e mais fácil para você encaixar em alguma manobra que você invente de fazer aqui, né? É mais negócio para você que está aprendendo alguma manobrinha, né? De novo, aquele Yoyo, esse Yoyo aqui são Yoyos feitos para o público iniciante. Não é para quem já está fazendo manobras mais avançadas aqui que vai querer, que vai se interessar por esse Yoyo. Mas está vendo? Aqui, como até que saiu uma manobra um pouquinho mais avançada, naquele outro lá eu ia ter bem mais dificuldade para conseguir fazer. Então, esse aqui, ele não é super largo. Então, aí você ainda vai errar ele em cima da corda algumas vezes. Ele é mais largo que o outro, mas não se engane. Ele não é um Yoyo de rolamento que a gente consiga chamar de largo, tá? Longe disso. Mas ele dorme bem, ele volta mais fácil para a mão, né? Então, para você que não quiser aprender a manobra Bind aqui, você consegue fazer ele voltar puxando. Então, ele é um Yoyo bem responsivo. Mas, ao mesmo tempo, ele permite que você faça algumas manobras. Então, é interessante isso daí, tá? Eu realmente acho que esse daqui, ele é mais vantajoso para você adquirir do que o Colors Slim por conta dele ser mais aberto, pelos motivos que eu falei. O outro gira bem? Gira. O outro gira muito bem, não vibra absolutamente nada. Vou mostrar... Deixa eu jogar reto aqui. Eu vou mostrar para vocês esse daqui de perto para a câmera, mas vocês vão ver que esse daqui também praticamente não vibra. Ele gira bonitinho, né? Então, isso é legal dos Yoyos Colors, da Yoyo Brasil, tá? Mas eu acho que esse daqui é um pouco mais amigável para quem está começando. e não é tão mais caro que o outro. Então, entre os dois, sinceramente falando, eu acho que esse daqui compensa mais, tá? Ele tem um rolamento côncavo também, mas eu acho que o formato dele, eu não tenho certeza, o formato dele, ele é um pouquinho mais estreito aqui na parte que a cordinha está encaixada. Então, não é tão difícil ter atrito entre o Yoyo e a borda dele, tá vendo? Para que você só puxando consiga fazer ele voltar, tá? Manobra horizontal, esse Yoyo aqui já não vai dar conta do recado, não. Estou tentando, mas não posso dizer que saiu. Mas assim, alguma manobrinha mais iniciante que você queira fazer, quando eu digo mais iniciante, é um trapézio, de repente um double or nothing, se você quiser se arriscar um pouco mais, de repente um trapézio seu irmão, de repente um split atom ou coisas do tipo, eu acho que esse Yoyo aqui vai encarar bem. E lógico, manobras mais clássicas, como a famosa balancinha, ele vai funcionar super bem, a toy-efe, ele vai funcionar super bem, e algumas outras manobras aí que você queira fazer, eu acho que ele vai dar conta do recado sem maiores problemas, tá? Então, como ele dorme bastantinho aqui, ele gira bem, e ele não é tão estreito pra você encaixar de repente ele em cima de alguma corda, pra você tentar fazer alguma coisa, eu acho que é uma boa esse Yoyo aqui. Pra quem tá começando, né? Pro pessoal iniciante. Como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, se você quer aprender manobras mais avançadas, o fato do Yoyo voltar puxando limita bastante o que você pode fazer com ele, tá? Mas dentro disso, eu diria que é um Yoyo bom sim, tá? E o preço dele também não é elevado, nem nada do tipo. Então, fica aí a minha recomendação, né? Se você que viu aí o vídeo e achou interessante, né? Pra você que viu o vídeo e achou interessante esse modelo. O Colors Slink, aquele vermelho que eu tava mostrando que é mais fino, é um Yoyo ruim? Não. Mas eu acho que o problema dele não voltar, eu acho que o principal problema daquele não é nem o fato de ele ser estreito, é sim o fato dele não voltar sempre quando você puxa. Se você colocar uma corda mais grossa nele, eu já fiz o teste, ele vai voltar com mais facilidade. Mas acho que esse daqui, ele fica um pouco mais amigável pra quem tá começando, por alguns motivos, tá legal? Bem, pessoal, esses foram os Yoyos Colors, né? O Colors Slim e o Colors Tradicional, o Yoyos da Yoyo Brasil, de rolamento, pra quem tá começando a jogar. Você já teve um? Você já jogou com algum? Você tem interesse em ter um? Deixa aí nos comentários que eu vou querer ler, beleza? Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever, dar aquela força pro canal, ajudar o Falando de Yoyo a crescer, acompanhar a gente também nas redes sociais, no próprio YouTube e, claro, no Instagram, e a gente se vê nos próximos vídeos, tá legal? Um grande abraço e até a próxima!